Gente, vamos bater papo? Vamos comigo aqui pra nossa sala, a gente tem uma convidada já super especial nos esperando. Ela, eu já tava vendo ali, gente, ela fala inglês lindamente, é uma brasileira, mas com o coração, né, todo americanizado. Ela que é professora, empresária, há mais de 18 anos professora já falando em inglês e ensinando a falar inglês. Daqui a pouco a gente vai mostrar um case de sucesso maravilhoso dela. Estou recebendo aqui a Márcia Arruda. Na verdade, como é? Márcia. Márcia? Márcia. Márcia, tudo bom? E Bárbara. E Bárbara, ela estava me ensinando a pronunciar o meu nome. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Pode falar que tá saindo. Muito obrigada, Bárbara. Obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui pra poder falar sobre o inglês, um ponto de vista um pouquinho fora da caixa, né? A gente bateu um super papo aqui nos bastidores e a gente tava falando, eu tava falando pra ela, poxa, eu nunca me dediquei a estudar inglês e há um ano eu comecei a estudar. E eu vejo o quanto é difícil depois de uma certa idade você conseguir desenvolver uma nova habilidade. E ela falou pra mim, mas você precisa olhar pra você e falar, Yes, I can. Yes, you can. You can. Falei, eu tenho que confiar em mim. Eu queria que você falasse um pouquinho qual é a importância da gente começar o quanto mais cedo a aprender, né? Uma nova habilidade, no caso, o inglês. É, com certeza. Se a gente for pensar em termos de história, há 200 anos atrás falava-se o francês. Nos últimos 100 anos temos falado o inglês. E, portanto, atualmente um terço da população desse planeta fala inglês. Portanto, quase que uma maioria atuante. Então, se você quer se conectar com essas pessoas, você quer ter negócios com elas, você quer estudar lá no exterior, você precisa ter essa ferramenta que é fundamental, que é o inglês. Agora, eu veria o seguinte, nós temos que olhar pro inglês como uma grande vantagem. Por quê? Primeiro, se você é fluente, você já tem 30% de aumento no seu salário, se você for comparar com alguém que não seja fluente. Ok? Outra coisa, quem fala um segundo idioma tem um cérebro privilegiado, porque consegue trabalhar com os dois lados do cérebro, não? Então, é considerado uma pessoa de inteligência um pouquinho acima da média. Outra coisa, como a maioria fala o inglês, nós temos então que nos conectar com eles e aproveitar essas oportunidades que aparecem. Então, se você, por exemplo, é oferecido uma bolsa de estudos no exterior e você não tem o inglês, você não vai, outra pessoa vai. Então, a gente precisa ter no Brasil um pouquinho mais desse ensinamento com antecedência. E por isso que nós temos, nos últimos cinco anos, nos dedicado a levar mais esse conhecimento para as escolas, principalmente as particulares, porque nós queremos, não adianta a gente querer ensinar o executivo, o adulto, que tem uma gama de atenções, não tem muito mais tempo, muito mais cabeça, não é? Para se dedicar àquilo. Então, nós queremos já preparar os futuros executivos desse país para que já se sintam mais à vontade com o inglês. Sim, é super importante. Eu acho que eu às vezes brinco e falo assim, ai mãe, ai pai, por que vocês me colocaram no inglês? Quando eu era criança, eu já não estava passando por isso, já tinha aprendido, né? Eu vejo pela minha filha, que tem sete anos, e a facilidade que eles têm de aprender, né? Ela até às vezes brinca e às vezes fala, mãe, não é assim que fala, é assado, né? Então, a gente vai vendo realmente o quanto mais antes você começa, melhor o desempenho você vai ter. E, por exemplo, a gente sabe que tem o inglês britânico, né? E o inglês americano, é assim que fala? Isso, isso, isso. E aí, eles mudam um pouco, né? A forma. Qual é o mais fácil para a gente aprender? Então, normalmente, os países do hemisfério norte preferem o inglês britânico. Os do hemisfério sul preferem o americano. Hoje, a língua internacional, comercial, é o americano. Tá. Basicamente, a diferença entre um e outro são vocabulários, expressões que são próprias, né? Em termos de estrutura, é a mesma. Tá. Agora, você pode pensar, sim, que existe o inglês das ruas, que é primitivo, é cheio de erros, né? Mas, existe também o genérico, que é o que a gente aprende para a nossa conversa do dia a dia. E temos também o acadêmico, que é para quem busca ser um professor em universidades estrangeiras ou um cientista. E tem o mais usado, que é o business English, que é o inglês empresarial, corporativo. Então, quem trabalha com empresas onde realmente existe esse contato com o exterior, então, a pessoa tenha a possibilidade de viajar e representar a sua empresa no exterior, em congressos. Então, isso valoriza muito o seu currículo, né? E, de novo, quando a oportunidade aparece, você precisa estar pronto. É. Que, por exemplo, existe hoje uma demanda muito grande por atores brasileiros, sejam mirins ou adultos, que falem inglês, para participarem de produções internacionais. Que foi o caso do Biel Marconato, que estava no lugar certo, na aula certa e com a ferramenta certa, com o inglês. É teu aluno, né? É o Gabriel, né? Isso, Gabriel. Ele é conhecido como Biel Marconato. E tem um vídeo aí para a gente passar aqui, não sei se está pronto. Se tiver, vocês me dão um toque. Eu quero mostrar esse vídeo dele. Ele foi aprovado, gente, para fazer um filme em Tennessee. É isso? Gravou em outubro lá do ano passado, 2023. Ele tem 12 anos, gente. Então, e assim como atores, por exemplo, mesmo jornalistas que queiram ser correspondentes, e ganharem em moeda forte, né? É isso que nós estamos falando. Cachês são também em dólar ou euros, né? E hoje, por exemplo, se qualquer um de vocês aí que esteja nos assistindo, vocês forem da área de enfermagem, vocês têm as portas abertas para qualquer país, contanto que você fale a língua local. Então, você estando preparado, é a hora certa de você entrar na competição e vencer. Hoje, com tanta gente que fala inglês, a gente vê principalmente na internet, ah, meu método é assim, olha, aprenda inglês, não piscar de olhos. Tem várias ofertas que a gente vê hoje na internet. Qual é o teu método de ensino? Quanto tempo você acha que uma pessoa que gosta do inglês, mas que só tem aquele, sabe só as cores, aquele inglês bem basiquinho, conseguiria chegar aí a falar inglês? É, o que acontece atualmente é que o brasileiro em si tem pouca exposição ao idioma inglês. Então, é como você querer ficar com um bronzeado maravilhoso, mas você não se expõe ao sol, não é? Então, o mais cedo que você possa começar a falar e se expor, melhor. Eu daria, por exemplo, umas três dicas. Por exemplo, você tem GPS, usa GPS, né? Sim. Inglês ou português? Olha, você acredita que eu deixo em português? Eu deixo baixinho, mas é uma boa, vou pôr em inglês agora. Põe em inglês pelo menos uns dois, três meses, para você ir se acostumando com essa pronúncia, com as orientações, entendeu? Então, GPS, inglês. Outra coisa que eu vou dizer aqui também que é muito sério, gente, não inventem pronúncia, sabe? O brasileiro gosta muito de achar que fala assim, e aí ele aprende, solidifica aquele erro de pronúncia, e mais para frente ele vai ter que desconstruir tudo isso para construir o certo. Então, tenha sempre em mãos um dicionário online. Você tem uma dúvida sobre alguma pergunta, vai lá, verifique a pronúncia e aprenda certo logo na primeira vez. Boa. Então, isso eu acho muito importante. A outra, eu diria, eu chamo assim, a técnica do papagaio. Por quê? Você vai ouvir e repetir. Você tem no seu celular um gravador de áudio, não é? É. Escolha um podcast pequenininho, com inglês bom, e você ouça, nem que seja frase por frase, ouça, ouça bem e tente reproduzir, como se fosse um papagaio, a pronúncia certa, a entonação e as pausas. Isso é importante. Né? E eu vejo que no Brasil não se dá muita preocupação, não se tem muita preocupação com essa pronúncia. Por exemplo, todo mundo aqui fala closet, né? Aham. O meu closet, não. O certo é closet, aberto. A música não é country. Perdão, não é country, é country. Country, tá? Então, são pequenas diferenças, mas aprenda já o certo. Nem que você brinque e fale errado, mas você sabe qual é o certo, né? Então, essa também é uma dica que eu dou. E exponha-se, aproveite as oportunidades que aparecem. Acho que não pode ter medo, né? Ah, tem gente que fala, mas eu vou falar errado. Ué, fala mesmo. Vai, vai, uma hora você vai acertar. Se você ficar aí, não vou falar que eu tenho vergonha. Ai, não vou falar que eu tenho medo. Então, novamente, isso é... Você tem que... Você se motivar. Abrace. Eu gosto de dizer, abrace o inglês como se fosse realmente a sua segunda língua. Uhum. Tá? Já que tem que se molhar, sai na chuva, se mole, mas abrace. Né? E como eu te falei, tenha confiança em si. Porque mesmo que, como você falou, tenha passado um pouquinho, você já é adulto, tem outras preocupações, sempre existe um método certo pra você. Né? Então, sempre vai existir um planejamento bem feito, com um profissional correto, que vai te produzir resultados, sim. Vai deixar você bastante satisfeita. Acho que temos o vídeo agora. Pode colocar pra gente ver o Biel aí falando em inglês. Você é... Você é... Você é... Você é... Eu vou saber quem fez isso para você. E onde você foi? Eu estava dormindo em Cornfield. Você sabe que você é de casa antes de noite. É todo seu culpa. Você só traz maluco. Quanto tempo ele faz inglês com você? É, basicamente nós estamos trabalhando juntos há um ano mais ou menos. É pouco tempo. Ele já tinha uma base anterior, então nós temos trabalhado um pouquinho mais da qualidade do inglês dele. Porque se você notar, esse vídeo ele faz o papel de um estrangeiro. Porque ainda existe um pouquinho de sotaque, alguma coisa, mas ele está no caminho certo. Então, é isso que eu digo, essas oportunidades são incríveis. Elas existem, elas estão aí. Então, claro, quanto mais cedo você começa a aprender, mais você vai colher frutos. Você nasceu aqui no Brasil? Nasceu no Brasil, sim. Nasceu no Brasil, mas você tem sua família do Canadá? É, nós temos membros do Canadá, eu morei também na Inglaterra, eu sempre tive contato com a língua. E a gente sempre tem trabalhado com executivos, porque também quando você faz uma apresentação, você tem que ter um inglês suficiente para você manter a sua posição, para você... Convencer, né? É, convencer, exatamente. Porque se o outro é nativo e ele vê que o seu inglês é meio capenga, ele não te dá credibilidade e ele pode tentar botar você a prática, né? Botar... Tentar fazer essa prova... Prova ali, né? Isso, você botar você a prova, para deixar você numa situação ruim. Então, você tem que ser positivo, tem que ser firme, né? Então, é... Para isso, podem contar conosco, né? Nós, por exemplo, eu acho uma grande... Um grande acontecimento, esse ano, o governador de São Paulo, o Tarcísio, está lançando um programa, aliás, é uma dica para os pais que estão nos assistindo, ou os alunos também que estão nos assistindo, para aproveitarem esse programa, chama-se Prontos Pro Mundo. Legal. Onde... Isso é extensivo à rede estadual, né? Mas, dez mil crianças e mil professores vão se beneficiar, vão melhorar, aprimorar o seu inglês e daqui um ano, mil vão ser escolhidos para fazer um intercâmbio no exterior. Olha que intercâmbio. Agora, o inglês tem que ser intermediário e upper intermediate. Ele um pouquinho... É, não pode ser básico demais, né? Sim. Então, é uma oportunidade maravilhosa. Como você aprendeu a falar inglês? Foi quando você morou fora ou você já... Não, eu sempre... Já era uma coisa que estava em você já? É, não, já estava em mim. É... Isso acontece, né? Tem muitas pessoas que têm mais propensão, menos. É. Por exemplo, se você canta bem, você é afinada, você tem mais chances de falar bem um outro idioma. Sério? É, porque você ouve o som e você repete o som da maneira correta. Entendi. Né? Vamos dizer assim, afinadamente. Entendi. Que bacana. E essa questão do intercâmbio, você acha que é fundamental para a pessoa ter uma vivência? Todo mundo deveria passar por isso? É. Ou você acha que dá para aprender inglês mesmo não fazendo um intercâmbio? Olha, eu digo que só cai uma certa ficha, a ficha do inglês quando você faz o intercâmbio no exterior. E outra, não pode ser só de um mês. Tem que ser de pelo menos seis meses. O ideal seria o ano inteiro. Tá. E do meu ponto de vista pedagógico, eu sempre recomendo que os pais, antes de pensarem já colocar o filho que sai do ensino médio e já é em cursinho, avalie se não é melhor já mandá-lo nesse momento que ele terminou o ensino médio, mande-o para o intercâmbio no exterior. Porque ele não está ainda preocupado com vestibular, com profissão, carreira ainda. Então, ele vai ter todo esse ano, se possível, o ano inteiro, para se preparar, aí ele fixa bem, alicerça o seu inglês e aí ele sai para iniciar a carreira. Como se fosse uma extensão do ensino médio. Isso. Por isso que nós temos conversado com escolas particulares, porque nós desenvolvemos esse projeto justamente para ser aplicado ao fundamental e depois ao médio para prepará-los para fazer essa migração. Porque muitos pais querem que os filhos continuem o ensino médio nas high schools americanas ou britânicas ou canadenses e depois dali eles já evoluam para a faculdade. Então, como eu falei, antecedência, vamos preparar os profissionais de amanhã hoje. Hoje, então, as escolas particulares que tiverem interesse em conversar com a gente, estamos à disposição, porque eu acho que isso é fundamental. Muito legal. Muito bacana. E para você que não tem condição, enfim, tem muitas cidades que oferecem cursos gratuitos e o YouTube está aí também, a pessoa pode ter aí, né? Eu acho que quando você quer, não tem desculpa. A gente vai atrás, corre atrás e consegue de alguma forma. É porque justamente graças à comunicação digital hoje em dia, qualquer pessoa tem acesso a qualquer tipo de vídeo pelo YouTube ou qualquer outro site internacional, você tem acesso a isso. Então, vá praticando com isso, né? E, de novo, acredite que você pode. Você pode. Então, acredite. É importante esse mindset positivo, não é? Vamos ver mais um videozinho do Biel em ação? Vamos lá. Pode colocar aí para a gente. Vamos lá. Quem deveria ser assim? Eu não sei. Isso não é dólar. Sim, eu sei, mas há nada que podemos fazer. Eu não quero estar assim. Eu não sou eu. Eu gostaria de ser assim ele. I want to be like him I want to be like him Uau Então, veja isso não foi de graça nós treinamos os scrape lines dele over and over, né? Muitas vezes e até isso, pra que saísse tranquilo, porque, gente não tem mágica, infelizmente não tem pírola pra se tomar a gente só tem que realmente fazer, usar e como eu falei abrace, abrace porque aí você já vai ter mais prazer em fazer aquilo né? Então, foi um trabalho bem feito e foram colhidos os frutos, né? Eu também tô muito orgulhosa desse trabalho e gosto enorme, sem dúvida Marcia, quero te agradecer quero que você passe os seus contatos pra quem tiver mais interesse no seu trabalho e poder acompanhar um pouquinho mais perto. Ah, sem dúvida bom, nós estamos à disposição através do nosso telefone código 11 99 234 1538 ou através também do nosso e-mail englishland arroba uau.com.br dá até vontade de aprender mais, né? com a Marcia falando uma pronúncia tão perfeita quando eu te vi eu falei acho que ela é americana porque ela fala um inglês maravilhoso mas é isso, né? treinar é buscar e parabéns pelo seu trabalho Marcia muito obrigada muito obrigada, Barbara espero que você também continue com seus estudos não desista né? e eu tenho certeza que você vai colher sempre frutos sempre, sempre, sempre viu? sempre e mais amém tenha um bom dia, Dieter thank you thank you for having me here thank you